Vamos começar a mostrar a Rally verdadeira, aqui não tem comparação, mas a gente vai fazer uma demonstração aqui que como frente a frente, literalmente, vamos lá, máquina original, não vou mostrar o BG porque o BG não está pronto ainda, tanto na virtual como na verdadeira, o que eu posso mostrar é o Playfield que está funcionando, então frente a frente virtual versus verdadeira. Vamos dar uma olhadinha. A virtual ficou show depois que eu fiz a adaptação do desenho aí. Então vamos mostrar primeiro a verdadeira, vamos lá, com fiche tudo, para ficar bem característico. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos mostrar como é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar algumas diferenças aí. Agora vamos abaixar o som para poder ouvir a outra. Pronto. Agora vamos ver a virtual. Vamos colocar a ficha. Vamos tentar do modo tradicional mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um crédito sem ficha mesmo. É, isso aqui é real mesmo. Vamos lá. Olha. Nada de diferente. Essa é a dúvida que todo mundo tinha aí. Tudo bem que na original não dá para ver. Vamos lá. Olha lá. Mesmo barulho. Vamos lá. 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 Verdadeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então tá aí. Virtual versus original.